Simão Miguel, com uma grande salva de palmas. Boa tarde, família. Boa tarde. Quem é que me conhece? Eu também. É, mas quem? Assim tá bom. Não tem ideia de preconcebido, não tem nada de ser. Então, às vezes vamos jogar durante os primeiros 5 minutos para terem vossas conclusões. Todo mundo sabe que o homem é formado por 3 coisas, não é? Físico, emoção e... E também espiritual. Mas vamos lá, o que sabe? Espiritual. Espiritual. Corpo, emoção e... Espiritual. Exato. Corpo espiritual. Corpo espiritual e... Emoção. Ok, nós somos 3. 3 em 1, né? Corpo, primeiro emoção e depois espírito. Quando se fala de emoção, também está a mente, porque a emoção e a mente é o que nós chamamos de algo. Certo? Até que está. Então, isso significa que nós temos os vossos corpos sentados aqui, temos a vossa exão, mas a prestarem atenção, e o vosso espírito, alguns, também. Então, eu entendo as 3 coisas, porque eu acho que é muito interessante. Eu sou coach, treinador comportamental, terapista, orientador espiritual, por algumas pessoas. Então, eu gosto das 3 coisas. Então, vamos agora mover a parte fisiológica, para a gente atuar na parte do meio, porque enquanto estava sentado, e percebi que vocês ouviam tudo aquilo, eu senti que vocês precisavam daquela conversa, precisavam ouvir tudo aquilo. Eu ouvia a energia das mulheres, a energia dos homens, e eu senti que essa conversa era necessária. Mas, agora, eu quero te levar para um outro mundo, que eu chamo, mão do garbo. Alguém sabe o que é mão do garbo? Não. Sentir-se como Deus. Então, eu vou pedir que vocês se levantam, vamos fazer um exercício interessante. Por favor. Por favor. Com o que é ele? Eu não vou querer sentir as vossas energias. Vocês vão ter que tirar para fora. Vamos fazer um exercício de 5 ou 8. Alguém sabe o que significa a expressão go? É uma expressão em inglês, é que significa vai, né? Então, nós vamos entrar para uma varela, e nós vamos ir numa repetição de 5. Go, 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 go. Vamos chegar no 5, você vai dizer já. Parece uma sensação de ficha, né? Dá para tentar? Vamos fazer um sample primeiro. Um, dois, três. Go, 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 go. Start! E vamos conseguir. Está pronto ou vamos fazer um sample para ver? Mais um sample, né? Go, 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 go. Start! Só que agora vamos ter que tirar com a sua energia aqui para que o homem vem para o peito e sair para fora, né? Talvez as minhas erram. Sem ter aquela gripia na aula. Vamos? Um, dois, três. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, go, chá! Boa! Mais uma? Parece que tem uma parte, então eu gosto de estar com a cintura aqui, o das meninas. Mais uma? Ok. Go, 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 chá! Boa! Muito obrigado, pessoal. Quem é que gritou um gol até o fim? Qual a sensação de gritou um gol até o fim? Parece que uma coisa arrepiu aqui, né? Exato. Então, rapaz, é o que eu penso nessa área e eu sinto a necessidade de crescimento. Eu vejo que na vossa imposta há aquela sede de crescer. E, por saber que temos todos quase o mesmo background, a maior parte das pessoas aqui são pessoas que estudam em escolas públicas, nós estamos em escolas públicas e provavelmente alguns não têm a oportunidade de estar em escolas privadas e pagadas. Então, eu sinto que há essa energia aqui. Há uma uma áurea aqui no ar que dá para sentir que isso é uma juventude com uma sede de crescer. Vocês estão a fazer um curso aqui numa peça, né? Porque vocês querem se qualificar para crescer. Mas só que muita gente não percebe que o crescimento ela não acontece só nessa dimensão da alma em que você adquire conhecimento. Eu sei que ele é artista de alguma forma, não sei se que ele faz, mas eu consigo sentir que ele de alguma forma é artista. Então, apenas a parte dele emocional e lógica em que ele aprende as coisas não é a única coisa suficiente que vai fazer com que ela cresça. Você precisa de inteligência espiritual. Muita gente pensa que inteligência espiritual é ir na igreja e rezar. Não, inteligência espiritual não é isso. Inteligência espiritual é vocês aceitarem que existe uma parte de vocês que se comunica com vocês e tem inteligência própria. Então, tem certas ideias que vocês não vão adquirir na escola não vão adquirir em nenhum sítio isso está lá dentro de vocês que são pessoas espirituais. E tem certas habilidades que vocês vão adquirir na escola no curso ou no conjunto. Então, quando vocês entenderem que tudo o que vocês têm a vossa pasta, a piseira, a chinela tudo isso garega a vossa energia e de alguma forma, primeiro, deve na vossa mente antes de estar no nosso corpo então vocês começam a entender que se o vosso crescimento ainda não chegou é porque vocês ainda não produziam o nome? Falou um sentido para mim aqui? Se você ainda não tem o emprego que você quer ainda não tem o relacionamento que você quer ainda não tem as amizades que você quer isso significa que você ainda não começou a produzir aqui. Quando você começa a produzir aqui isso não é uma coisa de eu quero eu posso eu vou não é sobre isso não é sobre você se falar com as coisas do tipo eu posso dar certo eu vou dar certo porque nós estamos no workshop quando vocês voltarem para casa vão olhar para vossas paredes de novo vão olhar para o fogão vão olhar para o mesmo parceiro para a mesma parceira vai aprender mamãe e pai para a mesma situação que vos faz sentir simbolo e não vai ser tipo a palestra que aconteceu aqui não aconteceu nada vai ser mais ou menos assim não aconteceu nada vocês não podem sair daqui sem entender isso não é uma questão de fazerem parte de workshops palestras de pessoas que vão nos motivar é uma questão que vocês percebem que vocês têm que se desafiar todos os dias vocês têm que se desafiar todos os santos dias por que é que você não estudou hoje? porque está lá no whatsapp no facebook então vai fazer o que? por que que você quer uma coisa temporária agora? porque o facebook é um prazer temporário é uma recompensa temporária eu quero essa recompensa temporária agora por que? por que que eu não consigo esperar um dia e terminar o que eu tenho que fazer para atingir aquilo que eu quero? o que que se passa comigo? por que que eu acho que o problema está no governo? por que que eu acho que o problema está naquele time que tem dinheiro que tinha que me ajudar o teu time não é obrigado a te ajudar não o teu time que tem dinheiro não é obrigado a te ajudar não você só vai crescer quando você percebe que o teu crescimento não está ligado às pessoas que você conhece quando vocês entenderem que o nosso crescimento não está ligado às pessoas que vocês conhecem às pessoas que acham que tem que nos apoiar o crescimento vai começar a acontecer já lembrando que as pessoas que sabem o nosso potencial são eles que não querem nos ajudar eles não querem nos ajudar uma vez Jesus disse que um profeta não é reconhecido na sua própria terra isso me fez pensar muitas vezes até que ele estava a tentar dizer com tudo isso que as pessoas que vos amam são as primeiras pessoas que não vão vos apoiar e é isso que vocês entendem e vocês julgam as pessoas que vos conhecem porque não vos apoiam só que vocês não estão a entender nada por isso que você está chateado que teu amigo não te apoia está chateado que o teu primo que tem dinheiro não te deu aquele telefone vocês não estão a entender nada não é sobre as pessoas que vocês acham que vão nos ajudar não é sobre eles é sobre vocês que não me conhecem por isso que eu gostei de saber que aqui ainda ninguém me conhece você talvez o meu primo ia falar ah esse é só o Miguel ah esse é só o Miguel porque ele ia pegar o fato da gente crescer juntos e fizesse como nós crescemos juntos então o Miguel não pode ser tão especial assim esse é só o Miguel mesmo que ele reparar que o Miguel ajudou alguém que tinha um trauma mesmo que ele reparar que tinha esse jovem que não conseguir dormir a 20 anos mesmo que perceberam que ele estava a fumar 15 anos e que ficou 2 dias com o Miguel e parou de fumar não é só o Miguel só o Miguel porque vocês não estão a se desafiar e como vocês não se desafiam vocês ficam à espera que as pessoas nos ajudam porque você acredita que o teu crescimento está ligado a uma ajuda direita mas só que na verdade o crescimento não acontece assim e eu percebi isso com 19 anos de idade com 19 anos de idade estava em casa com meus pais um senhor veio para a nossa casa e veio cobrar uma dívida a minha mãe a minha mãe tinha vendido tudo na fase para ter que pagar aquelas dívidas e hoje em dia acho que a forma mais fácil de conseguir dinheiro era um dos cambiadores que achavam dinheiro minha mãe foi a um campeador do campeador que eu não tinha aí ela pagou durante um tempo mais as dívidas foram aumentando devido às taxas eles vieram com um grupo de pessoas em nossa casa e resolveram estragar algumas coisas para dar aquela mensagem que tinha dentro sem não pagarem a gente vai mais duro saímos para a rua e agora vão nos ajudar nos vizinhos e a gente chamou todos aí como se não fossem vizinhos então eu comecei a pensar eu disse calma aí se nós ficarmos à espera que alguém um dia vem e nos ajuda não vai acontecer nada olhei para minha mãe olhei para mim e falei eu tenho 19 anos de idade o que é que eu estou a fazer para ajudar a minha mãe o que é que estou a fazer para ajudar eu não estava a fazer nada para ajudar eu estava à espera que ela continuasse a pagar minha escola para depois eu ir para a faculdade eu estava chateado com o meu tio que é governador de uma província que não estava a olhar para mim eu estava chateado com tudo o mundo que eu sabia que tinha dinheiro que poderia facilmente pagar uma bolsa de estudo quando eu percebi que não era sobre isso as coisas mudaram percebi que eu mesmo poderia ir atrás de bolsa de estudo eu mesmo poderia estudar com meus cabelos no ensino médio e ver no jornal se tem uma bolsa de estudo então eu comecei a fazer isso a estudar muito, muito, muito a procurar em jornal de bolsa de estudo até que eu com 22 anos de idade eu consegui uma bolsa de estudo mandada era a segunda mas eu considero aquela porque era uma bolsa que entrei em Angola para fora, para fazer uma formação fora eu fui para fora de Angola com 23 anos de idade em 2013 e provavelmente e fui fazer essa formação internacional enquanto eu fazia essa formação toda a minha família disse que esse rapaz vai se drogar porque quando as pessoas vão para fora eles drogam-se vocês estavam falando olha que eu tenho um cabelo grande né a mamãe talvez já está a criar o cabelo dele já começou e a minha mãe chorava porque eu era o primeiro filho ela ficava agora a família vai pensar o meu primeiro filho está a se drogar e eu não sei mais quando ela chorava ligava para mim a chorar e aquilo me desconcentrava porque eu tinha uma missão lá na África do Sul de dizer assim eu estou aqui para representar o meu país com o objetivo de voltar para fora e ter um emprego mas aí a pressão da minha mãe chorando no telefone é dizer que eu vi que você já ia usar um droga que eu estava me desconcentrado e eu disse para uma eu disse para você lembrar uma coisa é só nós não tem mais ninguém quando a minha mãe eu já tinha consciência ela relaxou eu disse eu vou bater todos os recordes possíveis eu estava em uma escola que não era possível você terá 4 cadeiras em 3 meses eu disse assim para mim eu vou fazer 4 cadeiras em 3 meses porque eu não tenho muito tempo de estudar porque eu tenho que voltar para mim eu quero bater minhas negras das pessoas então eu fui para o colégio e disse eu tenho 4 cadeiras em 3 meses e eu disse se não estudar 4 cadeiras em 3 meses e você reprovar você vai estar proibido de estudar no outro trimestre aí disse sem problema que eram as 4 aí me deram as 4 eu cortei tudo distroteca outras coisas que eu tinha que fazer e eu ainda tirei as notas mais altas quando aquilo aconteceu aqui eu estudo africano perceberam que era possível fazer 4 cadeiras em 3 meses e eu dei um reincorporativo porque eu fiz isso? porque eu comecei a me desafiar eu percebi que eu precisava me desafiar e aí quando eu volto para Angola e todo mundo sabe como há pessoas que vão fora nem já interessem ter emprego eu voltei e não fui empregado e todo mundo olhou para mim e disse ah não está aí, gastou o seu tempo a toa fora e não empregada não sei mais quanto e todo mundo veio atrás de mim tipo ah não fez nada, perdeu tempo olha o fulano já tem dinheiro já tem mulher já tem o horário você foi fora perdeu tempo aí eu estava muito incomodado fui para uma clínica eu não sabia que o cartão já havia esperado o cartão seguro eu desmaiei na casa do banho acordei por angústia estava na minha cara levantei me deu um irmão de 14 anos na fase ele tinha 14 sumimos para o carro fomos para a clínica e entramos para fazer a consulta olharam para o cartão e repararam que o cartão não cobria e o meu amigo disse o teu cartão já não cobre e não podemos te atender também aquela coisa de você só guardar força para chegar lá e quando chegar lá você cai foi o que aconteceu eu levantei consegui conduzir meu irmão não conduzia ainda na fase cheguei no hospital do Pico já estou no hospital e disseram que nunca temos que atender eu conheci de tudo sobre o código de medicina de que primeiro é a vida e não sei mais quanto mas eu lembrei esse pessoal não quer saber eu vou morrer aqui na porta então falamos acho que temos que ir no hospital público mas como estava muito distante eu estava fraco olhei para o meu irmão ele estava a chorar aquilo parece que nem som a adrenalina de ver a tristeza do meu irmão aquilo me doia mais do que eu ser rejeitado a 7 dias meu irmão estava a chorar ele estava a pensar que eu ia morrer ele estava a chorar muito e subimos para o carro pegamos a via expressa antes de ir na via expressa que era o hospital que estava em C4 Público a gente virou o púlice entrou ali na ecocamp e tinha uma química porque a gente percebeu que tinha uns 5 desde novas a gente não vou se dar para tentar usar e fomos para lá só para ser atendido você tem que apagar já os 5 ou 10 mil que chamam tipo tem um nome que chamam mesmo? quer dizer só para parece para meter um tal nome na lista já vale a gente ficha isso aí o nosso 10 mil se esgotou já na ficha quando o médico me recebeu para falar que tinha que falar os exames estava em volta de 20 mil quase eu estava a falar com o médico eu não tenho mais dinheiro eu só tenho aquele 10 mil que disse eu tomo a ficha ele disse eu quero te ajudar mas eu não sei o que fazer lá fora no corredor tinha um monstro que estava a ouvir a conversa toda eu estava a sair o meu irmão olhou para mim ele já deu conta acho que é a mesma coisa e o monstro disse eu ouvi que você estava a falar que não tem dinheiro o que é que se passa? eu disse eu não tenho mesmo dinheiro eu já não sei se eu vou conseguir conduzir até a minha expressa e eu vi que era mais perto o meu irmão disse eu tenho aqui 10 mil quantos? não sei se vai chegar e a ficha ele veio aquela folha para a recepção e disseram os exames são 18 mil quase eu falei posso perguntar mas qual o mais importante é que você não voltar com o médico que diz para ele selecionar o exame mais importante eu voltei com o médico ele selecionou um e eu fui e pedi apenas para fazer aquele fiz aquele exame em volta de 8 mil quantas pagamos na recepção e sobrou 2 mil quantas eles fizeram uma receita e deram conta que eu tinha febre de fôlego eu acho que depois de sair de embora o meu sistema imune ficou fraco porque na verdade eu não tenho malária aqui estava aquilo a ser picado troca da pirélite não sei o que começa lá quando eu vou e volto o meu dor me alterou e a primeira coisa que aconteceu é que ela era e febre de fôlego então estava fraco aí com 2 mil quantas fomos para a farmácia e os comprimidos eram altos também falamos é bom só sair assim irmão pegamos a receita saímos e graças a Deus encontramos aquelas farmácias que vendem e vendem para que estavam cincuãs há umas cincuãs há umas cincuãs aquelas farmácias parecem de Deus né paramos naquela farmácia o meu irmão desceu foi para lá e trouxe a medicação toda eu no carro tomei os comprimidos e dormi aí no carro até o outro dia quando eu acordei eu disse para um irmão irmão nós nunca mais seremos humilhados desse jeito nunca coloque isso na tua mente eu nunca mais vou passar por isso na minha vida nunca mais vou estar numa situação que eu não vou conseguir pagar o que eu quero e naquela idade eu fiquei muito agressivo muito agressivo então eu tinha esquecido pra mim a moça de estudo eu estava agressivo eu estudava muito não dormia então por que que eu relaxei? eu falei eu tinha que entrar no modo gado o modo gado quando você percebe que os resultados só acontecem quando você cria as pessoas que vão aparecer na tua vida elas vão aparecer porque aduniram a tua força a tua energia as pessoas que olham para aqui falam nós gostamos do flamengo nós gostamos daquilo que você produz quando você produz isso e acredita que o que você está produzindo ela vai influenciar o mundo você está entrando no modo gado por que? porque quando Deus te fez ele disse que façamos o homem a nossa imagem semelhança e semelhança que significa que você tem a capacidade de criar alguma coisa na tua vida e se vocês olharem para a genética do homem isso está lá está lá que você cria você produz quando eu coloquei isso na minha cabeça comecei a desafiar tudo eu disse para mim eu vou começar a trabalhar e eu vou mudar a minha vida coloquei correto em tudo quanto empresa entrei em todos os sites fui em empresas com papéis e deixei em muitos sítios dois meses ninguém chamava terceiro mês a Coca-Cola chamou fui para lá mostrar uma proposta eu disse eu não quero esse dinheiro ah não mas tu não tem valor eu disse eu não quero esse dinheiro se for 300 mil eu aceito abaixo disso não sei lá mas nós temos outros anuales aqui que podem fazer tudo bem mas eu não quero a questão é mas você não tem emprego tanto porque está 100 mil não aceita aí eu entendi uma coisa quando você define um valor você não está preocupado com ele eu aceitava isso eu disse eu vou me sacrificar mais porque eu não deve estar infeliz nesse trabalho eu vou me sacrificar mais eu sei que a chamada vai vir ao Wood duas semanas depois uma outra empresa chamou e incrivelmente a proposta que deu era aquela que eu pedi eu disse assim para mim mesmo então significa que eu pedi um pouco porque se eu nem discutir salário eles não obteram 300 mil é porque eu tenho mais valor eu não percebo ainda na minha concepção eu acho que isso eu tenho que ganhar aí eu comecei a entender a política da empresa eu percebi que tinha pessoas que ganhavam 5, 3 vezes mais do que eu e eu comecei a perguntar como é que você o que que você faz para ganhar isso? como é que você chegou nesse nível? o que que você sabe? o que que você aprendeu? e eu comecei a ouvir tudo isso tem um sistema que dizia que você só ia para a posição sênior depois de 2 anos eu fui para você e eu perguntei quanto tempo você levou para ser sênior? eu me disse 9 meses eu disse eu tenho uma oficina em 3 meses ele levou para mim e disse não é possível eu disse não é possível como se não é possível? eu falei não por que que eu não posso dividir por 3? ele disse não é possível eu disse tudo bem mas eu acho que para mim é possível só que eu não percebi que quando eu disse isso eu queria uma competição dentro da empresa porque ele é um estrangeiro e justifica ser estrangeiro com o país porque estamos sobre a ideia de que eles estão ensinando alguma coisa os andorãs então se você cresce rápido ele vai ter que deixar a posição porque já temos andorãs treinados então aqui na minha cabeça sem entender que existia isso eu disse 3 meses eu vou ser sênior eu entrava as 6 horas e saia as 21 eu não tinha mesmo nada para fazer a não ser trabalhar por que que eu fazia as 6 e 21? porque eu percebi que nós trabalhávamos estou em coragem do dia mas se eu trabalhasse 12 e 16 eu estaria uma semana à frente das sobras existiam coisas que eu iria fazer e aprender que os três sócios iam fazer amanhã depois da manhã então eu começava a fazer isso no mesmo recorde chegavam 4 horas na minha empresa e eu me prestava a dar 4 horas então quando eu comecei a fazer isso no segundo momento a empresa entrou em contato porque eu disse que você está aprendendo muito rápido o que que você está a fazer para aprender isso tão rápido? eu disse se acham que estou aprendendo muito rápido será que posso ser sênior? o devitor disse 2 meses na empresa vai querer ser sênior o mais importante para mim é quem ficou com aquela ideia na cabeça dele o mais importante é que ele registrou na cabeça dele que eu lhe disse que eu quero ser sênior e ele vai pensar nisso no terceiro mês eu disse o devitor já posso ser sênior? ele disse é sênior temos que perguntar nos três sênior se você está no nível certo ali a conversa começou a girar entre os meus sênior se eu estava no nível certo aí meus sênior me disseram que nós achamos que o Miguel tem que pegar as nossas posições que ele quer nos chegar daqui ele é humilde esse mundo não é humilde e ele pegou mandou uma mensagem no whatsapp e eu na inocência respondia a mensagem afinal da conta ele estava a pegar e ele vai juntar como prova para levar para a empresa para dizer assim esse menino é humilde um contexto de uma conversa diferente para dizer a senhora o homem que ele me chamou ou que ele me disse aí eu fui chamado da empresa será que os dois sênior estão tão tristes contigo dizendo que você não viu e você falou aquilo e eu disse como isso? o diretor falei ele não escolhe uma mensagem no whatsapp eu disse diretor mas conversa no whatsapp não são conversas pessoais como é que isso vem aqui nessa conversa? ali todos os estrangeiros chequeados comigo na sala falaram o que iam que falar e perguntaram o que tu tens a dizer eu disse eu continuo com a mesma ideia que eu quero ser sênior e existe uma razão para isso qual é a razão? eu disse não faz sentido duas, três pessoas fazer o mesmo trabalho é tipo alguém limpa aqui ele vem limpa aqui o outro vem limpa aqui não faz sentido porque é que nós não dissemos ele limpa aqui o outro limpa aí o outro limpa ali não é mais fácil a gente não consegue perceber quem está limpa bem e a outra diretora disse eu acho que a ideia do rapazinho faz sentido e aquilo deixou eles mais estressar ali a reunião terminou todo mundo saia ou a saia do diretor pegou uma mão e disse olha fica rapaz e eu fiquei assim como ele fala acho que agora estou na rua ele disse tu te faz com a sênior e estávamos em terceiro ou quarto mês era uma coisa de dois anos porque? porque eu entrei no modo GAP entendi que eu tinha que criar os meus resultados quando vocês perceberem isso que vocês podem criar aquilo que vocês querem vocês vão começar a criar isso de forma contínua sabem que as empresas que atoram isso devem 10, 15, 20 anos para aquisições? eu fui comporando para uma e disseram que são 15 anos e eu disse se eu te provar porque quem está 15 anos nessa posição a posição é minha? a senhora deu trabalho para mim e disse é engraçado olha aí marca só uma entrevista eu vou provar o que vocês colocaram 15 anos aí mas se eu provar eu quero ser considerado como dos candidatos para essa posição ela disse tu tens quantos anos? eu disse eu disse quase dois anos na posição acho que dois vai ter que dar um 15 eu disse mas se eu te provar pega ela disse vamos dar aqui uma oportunidade eu fui chamada para ir fazer uma entrevista e quando cheguei eu peguei uma folha a quatro e comecei a explicar porque que se precisava de 15 anos naquela posição aí eles disseram para mim então nós queremos outra entrevista com um rapaz eu fui para uma segunda entrevista na segunda entrevista para explicar o que aquela posição fazia especificamente você me perguntou onde eu aprendi isso? no youtube os homens está tudo no youtube e vocês não me usam? na google pegam uma opção qualquer no youtube na google está tudo lá pegando algumas experiências que eu tinha e eu comecei a explicar eu estava numa terceira reunião a GE como diretor daquelas plataformas e eu cheguei ele disse o que que tu faz? eu disse eu estou a GE eu peguei um backlog de quinze mil ele disse nós aqui temos um backlog de setecentos eu disse então imagina quinze mil e setecentos acha que eu não posso fazer esse trabalho? ele disse eu acho que tu pode fazer aí eu peguei a posição que era para quinze anos eu tinha apenas um ano em qualquer coisa no espírito a questão que eu faço isso vai dizer quem define a impossibilidade? somos nós por que as empresas colomam aqueles critérios em função das experiências que eles tiveram porque nas experiências que eles tiveram em função das experiências que eles tiveram diz-se que provavelmente para se ter aquela experiência aquela tem que passar quinze anos então quando vocês percebem que vocês podem criar isso vocês começam a criar essas realidades tem pessoas aqui que são elétricos eu também fiz essa formação de ensino médico sou engenheiro de instrumentação e controlo de processos tem pessoas que usavam eletrônica tem pessoas que estavam fazendo telecomunicações alguns eu já tive com pessoas que acreditavam no engenheiro o máximo que poderia ganhar em volta de 500 mil anos mas aí quando eu comecei a andar com pessoas que estavam a ganhar 70 mil dólares com 100 engenheiros eu falei eu estou rodeado das pessoas erradas e aí eu comecei a mudar o momento de working muitos de vocês só pensam assim por causa de vossos amigos das pessoas que estão em vossa roupa você vai andar com um amigo que pensa 10 mil você vai pensar 10 mil vai andar com um amigo que pensa 5 mil só pensa 5 mil se você quer mudar a forma de pensar anda com pessoas que pensam diferente por que que você quer andar com o mesmo amigo que te conta as mesmas piadas as mesmas coisas as mesmas coisas quando te liga e vai te falar a mesma coisa sexta-feira vem não vem não vai por que que você quer isso? por que que você precisa disso? por que que você não diz eu vou procurar um amigo que sabe coisas que eu não sei eu quero ser mesmo eu vou procurar um amigo que já é nele eu quero ser engenheiro eu vou usar pessoas que já são engenheiros eu quero ser empresário eu vou procurar pessoas que já são empresários quando você muda o seu networking e começa a andar com pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer você vai começar automaticamente a pensar como elas nem vai fazer esforço se você pegar essa gadafa d'água e tiver água anônima aqui e meter essa água fria vai chegar um tempo que elas vão igualar a temperatura certo? é isso que acontece no networking se você começar a andar com pessoas que já estão no nível que você quer querendo ou não você vai começar a pensar como elas porque o teu amigo ta que dizer que não é possível empreender mas quando você andar com o empreendedor ele vai te falar tá vendo essa mochila aqui porque nós podemos comprar essa mochila aqui vamos vender 10 mil e vamos comprar e vamos comprar a mochila então vocês vão apontar primeiro vocês criam o esboço de resultados em função de como vocês vibram vocês vibram em função daquilo que vocês pensam o que você esta a pensar agora o que você esta a sentir eu posso construir eu posso eu não vou conseguir porque é que você acha que você não vai conseguir construir a vida que você quer se questiona por que eu não estou a conseguir dois muda o seu networking quando eu entrei em network eu tenho um pouco mais profundo network não são seus teus amigos também quem se relaciona sexualmente contigo e na verdade quem se relaciona sexualmente contigo ele tem mais influência sobre você do que todos os teus amigos juntos quem deita contigo na cama e fazem aquela troca ele tem mais influência em você do que todo mundo juntos tem mais influência com quem você esta a dormir você esta a levar energia de todas as moças a energia de todos os moços com quem você dorme com quem você esta a fazer sexo eu gostava de fazer isso até entender que eu estava perdendo o tempo por isso que eu não estava a crescer eu não fiquei com uma única mulher é porque a minha vida disse é porque eu lembro disso e se vocês perceberem o pecado não é contra você é contra você mesmo para vocês entenderem isso o pecado não é contra você amadoar e desmagoa é porque você esta a amadoar a você mesmo é que você esta a amadoar a você mesmo mas sobre isso porque você esta a se amadoar e quem tem a matar e que esse filho esta a se amadoar porque que ele esta a fazer isso? então quando você percebe que a sexualidade tem uma energia muito poderosa Aí você começa a perceber com quem você vai se relacionar com a sua mulher. Se a moça é muito problemática, não faz sexo com essa moça. É sério! Se o moço é muito problemático, não faz sexo com esse moço. Por mais bonito que ele, não faz isso, você vai levar isso. Vocês não perceberam que já gritaram como só, e não era o vosso caráter? Era porque, na verdade, o vosso namorado era assim, uma namorada. Mas, porque as pessoas que se envolvem sexualmente contigo têm o maior poder de influência em você. Por isso que os casais têm tão parecidos. Eu nem sou tão adulto assim para entender isso. Muitas pessoas já perceberam isso num outro contexto. E nos falam, nossos pais nos falam no contexto que eles entenderam. Tem que ter cuidado com quem vocês se envolvem. Se vocês querem crescer, prestem atenção nisso. Eu sei que na juventude é bom esse negócio, de umas gajas, mais não sei o que, principalmente nos homens. Eu tenho um pouco de alguma coisa na vida. Agora, aquelas vagundas, não sei o que, né? Presta atenção. Se você não quer isso, prestem atenção com quem você se envolve sexualmente. Acham que eu amo, mas eu tenho a mexer porque... É não só isso. Acham que é só porque ele não gosta. É porque eles entenderam alguma coisa. É porque nós não entendemos. Muita gente não escuta o homem desse. Vocês querem estudar o dinheiro dele. Nunca não escutam o comportamento dele. Querem estudar quantas empresas ele tem. Não, não. Olham para a vida dele. Olham para a vida dele. Vocês já viram o dono do Facebook envolvido a estar na vida sexual? Não. Não. Não viram. Isso já viram. Não. Por que vocês não olham para o estímulo de vida dessas pessoas e dizer assim, como? O que é diferente deles? E eles entenderam tudo isso. E quando eu comecei a estudar com essas pessoas, com alguns americanos que criaram ciências específicas, como a programação neurolinguística, que está famosa aqui agora, como a hipnose, eu comecei a perceber isso. E quando vocês percebem isso, vocês vão começar a ter cuidado com quem vocês se envolvem. Ainda temos tempo. Faz sentido para vocês? Então vamos mexer de novo a fisiologia? Estamos em conversas, não é? Vamos! Go! 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 Já! Mais uma vez. Go! 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 Já! Mais uma vez. Go! 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 Já! Não tenha medo de falhar. Tenha medo de não tentar. Não tenha medo de falhar. Ah, não. Se eu fazer, eu vou falhar. Se eu fazer, eu vou cair. Não tenha medo de fazer. Tenha medo de não tentar. Porque quando você não faz, porque tem medo do que. Ela vai dizer, ah, deu errado. Principalmente os amigos. Nós nos apoiamos. Nossos amigos nos apoiamos. Nossos amigos. Você dá errado, ele vai rir. Às vezes eu não me diverti, né? Ele vai rir. Ele vai rir. Ele vai rir. Ele vai rir. E eu tenho medo de fazer. E o meu braço vai olhar para mim e dizer, ei, esse gajo falhou. Então, não tenham medo de falhar. Tenham medo de não tentar. Quando vocês não tentam, vocês inibem a possibilidade de ela desistir na nossa vida. Quando vocês tentam, vocês percebem o que tinham que fazer para dar certo. Quando eu ia e levava um currículo para uma empresa e não aceitava compensar para tal, mas eu tinha que começar a mandar online. Quando eu andava online, eu tinha que voltar a gravar no físico. Eu fazia sempre isso. Quando eu andava no físico online, fiz online, fiz online. E até hoje eu recebo chamadas de empresas que eu apliquei em 2013, 14, 15, 16. Até agora. E o bom disso é que essas aplicações que eu fiz há esses anos ajudaram alguns amigos que eu tinha, que estavam energias muito baixas, a trazermos para cima. Já recebiam uma chamada, entendeu? Quer dizer lá, somos da Bumamu, queremos um dinheiro e a gente para uma mecânica. Eu disse, quando é que o pessoal pensava, disse, não, pode ser dos filhos que eu falei, eles não estão nesse peço. Mas eu tenho alguém que faz tudo o que eu faço. Eu posso mandar ele. E ele vem ali e vai fazer o que vocês têm. Mas a questão é, já virou uma empresa aqui na ligação e falar já quanto é que é isso? Não falaram. Por que que ele falaram? Porque eles pensaram que esse moço tem uma liberdade, ele entende da coisa. Eu não tenho medo disso. Mas ainda assim, quando falavam no telefone, eu estava a negociar quanto é que tinham que pagar o nome? Eu disse, também pode ser, mas tem, não sei o que é, tem edifício, tem carro, não sei lá, tem direito. Eu liguei com o bom grado e disse, por que que eu liguei para esse prato? Porque foi ele que viu a vaga no jornal e me ligou para me dizer para brigar com a minha avó. Você disse, tudo? Então, eu senti uma dívida moral para ele. Eu liguei para ele e falei, mano, tem uma posição aqui? Eu sei que a vida está difícil. Eu já falei com a avó. Você vai direto para o bumbum, fala com a avó, a vaga é tua. Mas ele, como assim, mano? Falei, vai só ora, no caminho, faz jejum, não sei o que. Vai! Ele chegou, ligou para mim e disse, mano, me contrataram. Estou chorando alegria, mano. Porque eu não conseguia conviver com ele. Tinha coisas que eu lhe pedia para fazer de dia que isso é muito caro. Você tem um armário aqui. Então, eu sei que eu preciso fazer uma coisa para ele entender. Que se eu vou agastar isso, não é porque é só armário. É porque está dentro das possibilidades. É tipo, tu ofrecas, não vai dar um saldo de alguém, tem mil quantas. Tanto nem isso. E o que para ti é nada. Então, eu percebi que eu precisava resgatar aquele amigo. Porque se não fosse a chamada dele, se não fosse ele a dizer, amigo, eu te amo. Olha, a empresa tal, tem de bolsa de estudo. Você que estuda muito, não quis ir para lá. Se não fosse aquela chamada, talvez eu não estaria. Mas eu estou. Então, eu lembrei disso. E quando ele passou naquele texto, ele começou a pensar diferente. Começou a perceber tudo isso. Então, quando vocês perceberem que vão tentar sempre, vocês vão começar a ver o crescimento acontecer. Eu disse há dois meses atrás que eu iria comprar algumas coisas com coach. Já viu uma coisa que a gente está fazendo palestras de coach, não é? Esse fio aqui é o nome da esposa. Conheço o negócio. Quase deve ter um milhão em tal, sabe isso? E tudo isso, ganhei só por falar coisas, conforme o tal falar, equipe, vindo só assim. Uma casa não vai comprar só por falar coisas assim, não é, senhor? Mas a questão que se faz, eu não sou tão famoso assim, nem todo mundo aqui me conhece. Como é que eu estou a fazer isso como coach? Porque eu entrei no mundo grande. Porque eu percebi que o dinheiro não cai em falar para vocês, tá? Em falar para empresas. Então, eu direcionei o meu foco em fazer coach para empresas. E com quem eu aprendi isso? Com três adorantes que faziam isso muito bem. Fui atrás deles, marquei reunião com eles, almocei com eles, e disse, mas minha impassão segreda. O que vocês estavam a fazer? Por que eu estava a viver sempre na televisão, na rádio? Porque eles não deram as papadas. Uma semana depois, eu liguei para minha assessora e disse, eu quero um programa na televisão. Dias depois, a Palanca TV aceitou e eu tenho um programa na Palanca TV. Eu falei, sexta-feira. Os meus amigos, coach que estavam na minha televisão, disseram, se eu fizerem isso, vais falar muito. Mas eu andei com pessoas que entenderam como fazer isso e passaram os códigos e rápido. Não precisas falar nada. Só precisas falar bem com eles e fazer conta que você é pobre. Então, falei, minha assessora vai lá. Se eu ir lá, vão me ver com essas coisas todas, vão falar esse ponto para cá. Minha assessora foi para lá, resolveu isso. E foi lá. Eu poderia falar, mas que falar na televisão? Vou falar o quê? Vamos falar, você que é engenheiro, você que é não sei mais quanto, e tu vai vir falar aqui essas coisas da mente. No departamento de engenheiro, os meus amigos falam, mas você costuma engenharia para essas coisas da mente. Por quê? Porque eu estou percebido, eu tenho que entender. Tem pessoas que precisam me ouvir essa mensagem. Tem pessoas que precisam. Eu ouvi isso a partir de uma videochamada, ou num vídeo no YouTube, alguém ia falar que é possível eu morar, e eu disse que eu vou entrar para um outro lugar. E todas as vezes que eu termino um ciclo, eu entro de novo. Quer dizer que daqui a pouco eu preciso entrar de novo no outro lugar, tenho que voltar a me desafiar. porque já passou um ano da minha vida, então eu não fiz nenhum desafio sério. Então qual o desafio que você fez esse ano? Qual o desafio que você fez esse mês? Terminar a casa. Terminar a tua casa? Eu, particularmente, por respeito de um negócio que eu tive, também seria a sorte de ser escuteiro, porque o escuteiro tem um pacote muito elevado na discussão de dinâmica de trabalho. e eu fui mentalizando, como bolseiro, dar a técnica de planificação para a patelearia. Só que no seu familiar, tínhamos aquele hábito de dizer que não, quem é pateleiro, é gay, é virado. Por quê? Porque na parte materna, a nossa veia de dom familiar, é pedagogia. Nenhum filho seria, da parte da minha mãe, ou qualquer um, para primo ou irmão, ser pateleiro, ser cozinheiro. Então eu disse, não, já que eu sou bolseiro, por essa oportunidade, vou apostar. Até muitos anos atrás, 2004, eu comecei a fazer aula particular de pedagogia, ganhava R$12.000 quase, essa é para comprar o que? Cubanita, aquela enaca que montava na altura, na moda. Mas eu disse, não, qual é o maior foco que eu tenho que ter e seguir, ou para agradar a família, aprendendo essa vertente? Então, fui dando o meu desafio constantemente, não, se eu vou trabalhar para sair e ser bom, vou permanecer, e comecei a ter frutos, um dos maiores frutos da minha vida, é trabalhar com uma entidade, que eu não posso aceitar. Mas na altura, no seu familiar, ei, esse é engenho informático, esse é matemático, não sei o que, porque eu tenho que fazer pedagogia, eu tenho que ter família, mas eu disse, não, o meu foco é diante, não vou ter ilusões como jovem, porque também, veja, aquela ansiedade, então, uma bomba nas costas, um bom telefone na altura, não, meu foco, enquanto jovem, com 18, 19 anos, meu 24 anos, é a meta, ter minha casa concluída, porque na altura, agora toca 29, 29, 29, então, o ano passado, 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 já terminou, já está tudo feito, só está fazendo acabamento, mas esse acabamento, seria esse ano, mas devido, alguns déficits financeiros, então, tivemos que ter, a paragem, a proposta, um longo prazo, esse é o foco, que os jovens devem ter, enquanto eu nunca tive, essa experiência, que eu tenho, até hoje, imagina, fazer palestra, de motivação, não sei o que, mas é pausa, hoje, o que é isso, o que a gente faz, para poder, por exemplo, tem um livro, que fala o mundo, como ser rico, ou não estudar, ou não estudar, ou não estudar, ou não estudar, mas é pa, não tem, como jogo, uma parâmetro, de estrutura, uma profissão técnica, ah, porque não, porque não tem, mas tem que ter um foco, você não precisa, eu tenho uma guia, que não é chefe, que eu tenho que ver, sabe, não precisa, se você tem um foco, tem que ter duas determinações, você consegue, perguntar com paciente, exato, as pessoas vão ensinar, muitas coisas, deve ter que ser isso, mas a gente ainda, deve, quando se fala, sobre o propósito, que Deus colocou, uma chama no coração, de todos vocês, e, essa chama, ninguém vai conseguir apagar, aquela vontade, de você ser uma coisa, ninguém entende, e, essa chama, ela está aqui, e que precisa transbordar, com a tua peculiaridade, com a tua forma de ser, aquilo que você sente, com a paixão de fazer, mesmo sem pagamento, e isso em si, vai produzir a riqueza, que você quer, é que, nós estamos, muito virados, em querer buscar riqueza, e nós entendemos, como suster essa riqueza, como ter essa riqueza, o que nós temos que ser, para ter essa riqueza, hoje em dia, está na moda falar, de ter dinheiro, ter dinheiro, e tudo o que eu pensava, era só ser, um dos melhores engenheiros, em Angola, eu não estava falando, no meu departamento, em Angola, eu estava falando, nessa idade, ser um dos melhores, e fazer aquilo, 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 e isso, se sou, começou a trazer algumas coisas, comecei a conhecer pessoas, que falavam, esse rapaz é inteligente, esse rapaz é delicado, então, quando as pessoas, começam a vir, isso em você, as recompensas, começam a vir, porque muitos de vocês, já tem mentalidade briga, sua precisão está lá, muitos de vocês, já pensam, com pessoas bem sucedidas, sua precisão, está lá, então, manter esse nível, porque se você, continuar a manter esse nível, perceber que essa chama, tem que transportar, para os resultados, acontecem, então, você tem que estar bem claro, dos seus objetivos, eu quero, eu quero isso, defina isso, escreva em algum sítio, escreva, eu quero comprar isso, eu quero ser isso, não se propõe a mão, que pessoas me entenderem, se alegarem, você tem que ser pensado, é que dá o dinheiro, não te deu, esquece isso, não é as pessoas, que você meteu na lista, é que vão dar o dinheiro, eu vejo muita gente, pensa o dinheiro, comprar uma casa, já pensou no tio fulano, para ele dar o dinheiro, parem com esse negócio, o dinheiro, não vai vir com o tio fulano, vai vir com o trabalho, que você vai fazer, vai vir com uma pessoa, que você vai conhecer, vai ajudar na rua, não tem nada a ver, com os vossos avós, com os vossos pais, não tem nada a ver com isso, e eu falo uma coisa interessante, muita gente, tem um negócio, que chama de praga da família, isso não existe mais, mas não, mas eu tenho o comportamento, da minha mãe, imaginei o seguinte, se vocês tiverem uma panela, e vocês cozinharem muito, nessa panela, vai chegar uma fase, que essa panela, vai ter quase todos os ingredientes, na tua casa, vocês já repararam, que vocês vão numa casa, sempre parece que o gosto da comida, parece diferente, da nossa casa, o gosto da comida do restaurante, parece diferente, mas é da panela, que usem os ingredientes, que passam, quando você nasce, você passou uma panela da tua mãe, e logo você vai levar alguma coisa, o DNA dela, o sangue, algumas partes do comportamento, aí você, não é com a tua mãe, nem com o teu pai, você é individual, você poderia nascer naquela barriga, ou numa outra, mas, no quanto de vista de dois dias, você nasce com aquela barriga, porque aquela senhora, de alguma forma, tem alguma coisa para te dar, ligado ao teu propósito de vida, então, ao mesmo tempo, você está conectado a essa senhora, como uma vida separada, você tem um propósito individual, então, não que vocês entendem isso, quer dizer que, se todos os da família do feitiço, não me pegam, não te pegam, você é individual, mas, se você aceitar, que isso te pega, você começa a adotar comportamentos, de quem já foi feitiçado, e o negócio pega, porque o feitiço, não te pegar, não deixe de entrar naquela vibração, tu deixe de estar numa frequência, porque, 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 feito isso, ele está com frequência, se o cabelo dele, tem uma frequência, se eu puxar o cabelo dele, é tirar na boca de um sapo, amarrar e tal, macular no sapo, ele pode sentir, se tiver uma frequência, por quê? Porque, o sapo é um animal, que tem uma frequência alta, ele tem a capacidade de influência aos outros, então, vocês entenderem, que, vocês podem manter uma frequência alta, esse negócio de praga da família, não viz atua, por que vocês querem, ah, não, todos na minha família são feitiçados, não tem nada a ver, isso é individual, Deus sabia, que as crianças, naquele dia, por alguma razão específica, Deus sabia, porque vocês tinham que estar aqui, nesse local hoje, eu não sei porquê, mas vocês tinham que estar aqui, alguns daqui a 3, 4, 5 anos, vamos nos encontrar no sítio, e alguém vai me falar assim, depois daquela palestra, eu estou num outro lugar, porque vocês têm que entrar num outro lugar, tem que entender que vocês criam, a vossa, vida, a conta conta daquele espírito, que sopraram no homem, não era o mesmo espírito, que pairava sobre as águas? Não era. Não era o mesmo? Não era o mesmo? Você não ia entender, irmão Fê e Zacarias, não dá conta daquilo mesmo espírito, que pairava nas águas, que foi soprar no homem, os espíritos são o único, que é o único, que não tem trono, porque a sua essência é ele criar e movimentar. Se você tem algo dentro de si, que a essência é criar e movimentar, logo tu vai dizer que você tem uma inteligência espiritual, que dá a ideia, se você não venda algo, não venda em um sítio, venda em outro espírito em si. E essa inteligência está ligada ao seu propósito de vida. Tem coisas que você fala em parte das pessoas, mas você tem que entender, isso é o seu tal, isso é o seu tal, não é o seu tal, não aprende na escola nem quando tem inteligência espiritual. Então, se você confiar em um pouco que tem uma inteligência espiritual, e se deixar em mover certas redes turísticas, as coisas começam a mudar. Vocês precisam entrar no lugar, vocês precisam acreditar literalmente, que a vossa vida vai ser criada por aquilo que vocês definiram. O namorado que você tem é porque você escolheu. A namorada que você escolheu, a casa em que você escolheu. Quando vocês voltarem para as vossas casas, olharem para as vossas paredes, também umas panelas, também umas coisas, vocês dizem que essa casa é um museu. Porque o museu não, está no passado, é para lembranças. Dizem que essa casa é um museu, porque eu estou aqui e eu vou criar coisas. Então, essa casa é um museu. Você não precisa voltar para a sua casa e sentir a tomografia. Isso é um museu, mano. Isso é um museu? Nossa, as paredes nem estavam pintadas, e você não conseguia ver o meu corpo. Eu disse, isso é um museu. Isso é um museu. Ontem eu senti uma alegria muito forte quando minha mãe ligou para mim e disse, olha, filho, eu estou aqui e vi um carro e gostei. Eu disse, tudo bem. Manda a ponta, eu vou pagar o carro agora. E transferir o dinheiro. Eu disse, porque é assim. Alguns anos atrás isso não acontecia, porque eu estava pensando que um bom tio governador é quem tem que nos ajudar. Aí um tempo depois ele chamou e disse, meu sublime, se eu apostasse em você. Eu falei, tio, você não tinha que apostar. Se você apostasse, talvez eu seria como teu sublime e eu ia estudar. Como você não apostou, eu pensei que eu ganhei para você. eu percebi que eu tinha que vazar. Mas se você apostasse, talvez eu não ia ter um bom tio de governador. Eu vou mais para que ele. Eu vou de... Eu ia ficar mais relaxado. Se você não tinha que apostar mesmo. Tens que entender que existe alguém que nos fez e percebeu que tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Então é que vocês estão na esfera que a gente nos ajuda. É, mas a gente não nos ajuda. Principalmente porque vocês querem ajuda, não vão nos ajudar. E principalmente, se vocês estão conectados sexualmente com pessoas com energias mais baixas do que vocês. Pior ainda, você tem que crescer e a pessoa está a rezar contra o teu crescimento. Porque está a perceber que se ele crescer vai te deixar e vai arranjar uma moça mais bonita do que eu. Então não vai crescer e você vai ser com ele. E não sabes. E ele viu que você tem potencial. Sei lá quem eu sei. Ei, depois ele é bonita. Aqueles moços vão me ver. Hum, não. Toda vez que você dá uma ideia do que aconteceu na tua vida, ele vai dizer assim. Olha, eu acho que... E a gente está pensando em começar, é que a gente está começando a te promover porque querem dormir contigo, ou que isso está a fazer tudo. Aí, como sabem, com muitos pensamentos no delito. Para você não pensar. E como você se envolve em esse homem sem querer, as ideias da pessoa já têm facilidade de aprender. Porque essa pessoa está mesmo dentro do teu. Então as influências dele vão mudar a vossas vidas. Alguém se lembra? Qual foi o primeiro ponto que eu mandei aqui? Vocês tinham que levar ao cérebro daqui. Entrarem no bom lugar. Segundo, criarem os vossos resultados. Vocês criem um terceiro. Perceberem os vossos networking, com quem vocês andam. Quarto, com quem se relacionam sexualmente. E o quinto, para fechar, vocês vão utilizar o poder da gratidão. Tanto no meu livro, como o verdadeirista em sentido. O poder da gratidão funciona do seguinte jeito. Eu percebi isso quando o Jeff disse assim. A mais felicidade, a dignidade do que você tem. Eu falei assim, o que é dignidade do que você tem? Eu vou escutar, eu afundo em palavras, escrevo hebraico, profeta, você tem um significado público. Eu percebi que você só dá quando você tem. Você não dá quando você tem. Como assim mais você sabe que você tem? E depois, veja lá, a genialidade de Jesus Cristo. Ele pegava vários exemplos para falar da mesma coisa. E depois, aquela viúva que deu a única moeda, deu a mais do que... Ela era mais feliz em dar. Porque ela tinha. Então, o que vocês estão a mandar? Vocês não estão a mandar nada, porque acho que não tem. Não, vocês precisam usar o poder da gratidão. Porque o contexto que liga mudar com o poder da gratidão, é que vocês entenderem que aquilo que vocês pedirem, crendo que já receberam, isso nos terá dado. Então, como é que você crê que já recebeu? Como é que isso funciona na mente? Para a mente, ela não tem diferença em termos de hormonas que ela vai criar de uma coisa que você segura que está acontecendo e de uma coisa que literalmente está acontecendo. Se você estranhar agora que recebeu o dinheiro, a mesma adrenalina que vai bater é a mesma que vai bater. Você literalmente recebeu o dinheiro. Então, quando você olha para a situação agradecendo, antes de chegar, ela chega. Porque você só vai crer que já recebeu, quando você sente que já viu, já vai acontecer. Então, quando você chega em uma casa, a gente não está a agradecer a casa, ainda não está procurando, procura um terreno, procura um passeio só, procura um terreno. Querem um carro, não tem chave de carro. Então, uma chave de carro, o cliente, a policia, a vibração, me agradeço geral, ele vai passar. Eu fazia test drive quando eu queria a casa dos meus coisos. Eu nem tinha dinheiro, qualquer pai queria descarga. Eu já venho a parquia, falava que eu queria comprar esse carro. E fazia um test drive com o carro. Se você quiser, vai daqui, vai e vai. E falava que eu queria fazer um test drive, que eu queria comprar esse carro. Vamos te deixar produzir um carro. Então, eu fazia isso. E a gente dava um carro para visualizar esse carro, com a estrada de carro, fazer o test drive. O moço, ao me explicar as condições do carro, eu nem tinha dinheiro para comprar um teste, deu uma moto. A moça estava lá. Que bom aluno, né? Porque eu não estava a agradecer dentro da minha, aquele sentimento de estar dentro do carro. Então, para algumas coisas mais é difícil, criar um sentimento de gratão, porque você não vai haver coisas ideais para agradecer. Então, primeiro, olham para essas coisas, olham para a tua cama, olham para o teu lençol. Você tem um lençol, agradeça o lençol. Tem pessoas que não têm lençol. Agradecem o colchão, tem pessoas que não têm o colchão. Quando vocês começarem a agradecer tudo o que vocês têm, vocês vão falar, mãe, eu tenho muita coisa. Você agradece a conta, agradece a casa, a carro, o colchão, a televisão, a rádio, a motorizada, a chinela, o tênis, a calça, a camisola. Quando você reparar, você tem muita coisa. Quando você começa a agradecer, você vai estar pronto para receber, porque Deus não vai dar nada a ninguém que não consegue gerir. Se você é o que já tem, se sente pobre, não adianta acrescentar. Você precisa olhar para tudo o que você já tem e falar assim, eu sou feliz com o que tenho. Essa casa é um museu, porque daqui a pouco eu vou passar fora. e se eu não museu, se eu não passar, eu vou passar para outra. Começa a agradecer o que vocês já têm. Quando vocês agradecerem, vocês vão começar a criar uma frequência alta aqui dentro e vocês vão convencer o Criador que aquilo que vocês têm na vida, vocês merecem. Eu, antes de pegar uma coisa, eu agradeço. Antes de pegar esse programa na televisão, eu já estava fazendo um quadro de conta aqui para fazer um programa na televisão. A minha esposa passa um ar. Você é jornalista entre vídeos? Fazer de conta que já está acontecendo. Eu estava dizendo que eu queria ser coach de uma equipa, agora eu sou coach de uma equipa. Fiz o gol. É impressionante. Eu estou dizendo que você está perguntando como eu vou fazer isso. Ah, vamos colocar carga em todas as equipas. E como eu vou colocar aqui, eu vou pegar uma chamada um prazo ali. Explicar qual é a importância do coach na equipa. Se vocês não agradecem o que já têm, não agradecem a carga que você já levantou, não agradecem a tua formação, a tua bolsa, não agradecem a tua roupa, não agradecem a tua esposa, não agradecem os teus amigos, instrumentos, dado de dor de cabeça, de alguma forma, nada, alguma coisa, você não está pronto para gerir outras coisas, não está pronto, vocês não estão prontos, vocês aceitariam dar dinheiro a alguém que todas as vezes que dá o dinheiro gasta, então não é muito sobre vocês estarem motivados, é que estarem que vão acontecer, é sobre vocês terem disciplina, é sobre vocês estarem disciplinados, o que é que me move a agir? Eu quero agir, porque eu não quero passar por isso nunca na minha vida, então o que é que eu vou fazer para nunca mais passar por essa obrigação? Fica achando que o qual é o preso, por que você está falando com o qual é o qual é o preso? Não é suposto, você tem potencial para fazer, você nunca viveu em uma empresa assim, você pode fazer mais? Era isso que me deixava revolta, eu fazia mais trabalho, não precisava ganhar mais do que o preso, você sempre, não faz sentido, eu vou fazer mais trabalho, e ainda assim eu tenho menos. Mas você não precisa mostrar isso daí só, mas é uma coisa que tem, tu mostra o teu trabalho, começa já a agradecer o que você tem, e olha para aquilo que você ainda não tem, pegar uma foto, coloca lá, se é um carro, outra joga, outra chave. Se a garagem, o TVP é aquele carro, começa a passar já na garagem, imagina que o carro está lá, o carro vai estar lá, por quê? Porque isso será o único foco que você tem, e quando você se foca naquilo, você tem que ter mais disso, porque atualmente quando você é interessado, eles estão a 100% das coisas, se eu te falar, está aí sentado, tu tens com licença agora, que deu rápido para fazer pressão na cadeira, Agora tens consciência que a mão está pressionando, tens consciência do cabelo, nas mãos, tens consciência da folha, tens consciência da pressão, no teu pé, no tênis. Você só terá consciência dessas coisas quando você começar a se focar, vocês podem passar no aparelho, que está escrito coisas boas para você, mas se não for ao vosso favor, nunca vão ter aquelas palavras. Quando vocês alterarem a mente, vão passar lá, bom, isso sempre está escrito aqui, de repente vão ler, então mutem o vosso foco, começam a agradecer aquilo que vocês querem ter, quando vocês agradecerem aquilo que vocês querem ter, vocês vão se tornar as oportunidades, porque quando essas coisas aparecerem, vocês serão as oportunidades, vocês vão estar muito prontos, porque você já pensa naquilo o tempo todo, quando aparecer você já está bem acelerado, você entra logo, mas tem que se questionar, por que eu não agradeço nada? Por que eu estou muito preocupado que não tive nenhum detalhes? Por que eu estou muito preocupado que hoje não comemos? Isso é passado, isso já passou, o que você pode fazer com o fato de você não comer? Não pode fazer nada, mas tu pode fazer alguma coisa para você comer. O tempo todo está numa luta, lá no passado, pegar as provas que aconteceram, para projetar como é que vai ser o futuro, tu não precisa estar feliz, isso traz ansiedade, porque precisamos olhar para você e dizer o que eu quero, o que é que eu tenho? Vou agradecer isso? E vou projetar a mente naquilo que eu quero, agradecendo já, agradecendo já, começa a agradecer isso todos os dias, ora sobre isso, fala sobre isso, nem me vou na brincadeira, quando o Franco disse que ia ter uma casa, ela não tem que ter isso uma olhada à toa, mas pensa sobre isso, começa a agradecer, diz que eu mereço, eu só mereço ter uma boa casa, por que eu não tenho um carro, por que eu não tenho aquilo? Isso não é pecado, isso não é pecado querer ter uma boa casa, um bom carro, porque até, se você não ter, você começa a invejar quem não tem aí. Começas a invejar quem não tem, eu acho que nós já estamos muito acima do tempo, já estamos há uma hora, já falei muito, eu acho que eu gosto muito de falar, tem uma hora que eu vou falar? Eu não sei se ainda há espaço para perguntas, há espaço para perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta em específico? Queremos perguntas em la sala? Quatro. Queremos perguntas. Quatro. Quero dar as meninas, né? Quatro. Quero dar as meninas. Olá, muito boa tarde. Está a ser uma aula, uma palestra, muito séria, desculpa. Eu já fiquei embora, mas fiquei presa aqui. Desculpei te agradecer. A minha pergunta vai, tem ou faço para ser poste? Eu não tenho iniciativa, eu sou daquele tipo de pessoa que eu digo, minha meta é esta, e o que estiver no meu caminho, não vou pisar, mas vou tirá-lo, porque a minha conta vem aqui. Eu sempre sonhei ter uma triste, hoje eu tenho, não tenho muitas crianças, comecei com uma espontaneia, e eu digo, eu quero ter uma greve frente à estrada, e o portátil, eu vou com espaço, frente a uma via principal, e eu tenho fé que eu vou conseguir. isso me deixa, isso me deixa arrepiado. E repara, eu percebi sobre o coach, o coach não era muito sobre você encontrar palavras para falar nos outros. o coach, eu já venho a estudar o negócio do coach desde há muito tempo, não é muito sobre falar, a tua vida vai dar certo, se eu tiver admitir, vocês vão mudar pela minha linguagem, mas tem muita imunicuência, não é muito sobre dizer, isso eu acho que eu estava falando, por isso que muita gente começava, estipamente a esse coach, e depois começava a falar que eles são muito grosso. Tu queres ter uma greve, grande, frente a estrada, mas tu tens já uma greve. Tem um deles que só estão a pensar em ter greve, e nem não conseguem ter greve. Não, você fala do que você já conseguiu, fala da tua dor, trata bem aqueles meninos, fala com os pais dele, porque provavelmente um daqueles pais, é que ele vai dizer assim, o serviço da sua senhora, tem a ver com o que você já está fazendo agora, como você trata aquelas crianças, como se fossem os filhos amados, é que os pais dizerem assim, meu filho só vai naquela creche, é o filho dele a chorar, para não sair da creche, a mãe veio pegar, mas o filho só quer ficar contido, não quer sair. Eu tenho uma criança assim, viste, agora não tem que ver isso, principalmente quando eu vou para a igreja, até dizia, ela está comigo, eu tenho que levar a voz da igreja, até me tornei, isso precisa ser honesto, eu percebi que o crescimento está na honestidade, não está naquilo que você está no mundo, você está na honestidade, essa honestidade que você tem com aquilo que você faz, é que vai produzir, você tem que amar o meu sasso, tem que amar o meu trabalho, tem que gostar disso, você tem que imaginar já, imagina, mil crianças, eu não quero nem ir, eu recentemente fiquei com o senhor, quando estava levando o meu filho para a creche, do jeito que ele me soltou, um tipo uma bola solta, aí ela morreu na ativa, e eu falei, meu Deus, não, 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 eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, e aí, eu não, e a minha esposa disse, eu amei aquela creche, se eu dizer, ela morreu, tem uma outra creche aí melhor, não sei o que, acho que eu vou ter problema em casa, porque ela gostou daquela creche, então o segredo está no serviço, e você já é coach, porque coaching é como atingir resultados, então tu podes ensinar alguém, a atingir um resultado com base a como você atingiu o teu resultado. Porque eu sei que você não tem muitas possibilidades para criar uma creche, mas aí é assim. Criaste uma creche. Então, com a tua experiência de vida, porque nós somos muito parecidos, e agora parece que a maior parte de nós, nós somos pobres, quem fica um pouquinho pandeando, parece que se destaca rápido e é notável. A maior parte de nós ainda está assim. Então, quando você olha para alguém que quer abrir uma rolota, tu passas a experiência com uma vez na creche, quando olhas para alguém que quer abrir uma escola, tu passas a experiência com uma vez na creche, quando tu olhas para alguém que quer sair de uma província para outra e tem medo de explicar o medo que tiver de abrir a creche, então você já é uma coach. Você já é uma coach. Só para precisar mostrar para as pessoas a decidir nas mudanças. Estudar um pouquinho do coach, do processo, de como ajudar pessoas a definirem medidas e objetivos. Então, se isso é o que você quer e acredita extensamente, eu entendo quando eu te acredito em Deus. Eu estou precisando de desafiar. Deus. Tu tens que desafiar. Deus gosta de se desafiar. O pior é que as pessoas não sabem disso. Deus gosta de se desafiar. Deus gosta de se desafiar. Você fala assim. Pai, você falou que o primeiro, o reino e depois o pastor da edição não apresentaram. 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 Desculpa, estou muito emocionada. Desculpa. Mas eu vou fazer essa experiência a vocês também. Eu fiquei separada do primeiro meu marido. Eu disse para minha irmã. Ele foi embora porque quis ir. E até somos amigos do pai. Mas eu fui namorado. Aparecia um lar. Eu namorava. É casado. Aparecia um escravo. Eu namorava. É casado. Mas depois chega um frio. Eu disse para minha irmã. Por que? Deixei o meu marido. O meu marido foi embora. E hoje eu estou a namorada. Esse é o primeiro que passou. Esse é o segundo. Por que eu tenho que viver isso? No meu cariamento. Porque quem me conhece. Ontem veio. Eu disse para mim. Senhor. Chega. Porque eu vou para a igreja todos os domingos. Com a bíblia. E eu não faço coisa. Chegar no Pitagrado. Não quero mais marido de ninguém. Não quero. Põe alguém no meu caminho. Mas que seja para te louvar e te agradecer. Que eu não quero. Chega. Por que? Porque o marido da roda chegava no final do dia. Não. Estou no sítio X. Não. Não gostou de ver. Ela podia dizer que não foi. Por que eu tenho que viver isso? Vim a discutir com Deus. Eu não sei o que é que se passou naquele dia. Chegando na minha igreja. Eu sou católica. Encontrei o irmão e ouvi. O irmão. Deu o meu telefone dele. Eu disse. Bem feio. Eu quero. Assim mesmo. Bem feio. Eu quero. Não. Não sei de ti. Irmão. Eu estava com os pés bem cuidados. O meu telefone do mercado. Ele disse. Passei no mercado. Você não pode sair. Deu o meu número. E eu não compreendo. Chega. Não tem importância. Meu marido é muito pior. Engraçava me dando a sua mãe. Eu disse. Eu não vejo. Não. Entrei porque entrou. Eu disse. É esse que estás a mandar para mim? E se for. Que seja feito a tua vontade. Ele foi. Agora. Há algum tempo. Ele disse. Para mim. Como é que está. Tudo bem. Eu não entendi. Eu não entendi. Ela ficou. Ela voltou. Mestre de seis meses. Ficamos. Hoje por hoje. Estou casada com ela. E eu tenho. A Cristina Guaya. A Cristina Guaya. Ela pensou. A Cristina Guaya. Eu tenho um homem aqui. E o homem é mais orgulhoso. Por mais que casar na vizinha vai te ligar sempre. Gostei daquela noite e vou querer sempre. Você conta. Eu cá lá e eu sou a tristeza ou beijo. Eu faço com eles o meu marido. Ló em paz. E eu procuro sempre ser a vida dele. Então, meu Deus. Mais uma vez, Fica. Mais uma vez. GOL! 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 Queria agradecer. Está ligando? Queria agradecer porque há muito que vem procurando estar no convívio individual. Portanto, sou uma pessoa que privilegio muito o autoestudo. Portanto, o desenvolvimento pessoal. Isso é o que eu quero dizer. E queria ter o contato de pessoas com os palestrantes. Estamos aqui para fazer perguntas diretas, como o que a senhora, como precedeu, falou. Portanto, é de facto maravilhoso. Eu me emocionei quando falaste a tua história. E os meus autos são também ser um palestrante. Então, tenho isso como auto. E, na verdade, procurava muito encontrar alguma rede de pessoas em física. Porque boa parte do que eu, das pessoas com quem interage, mas por via de pesquisa, ler livro, mas presenças, só contactos pessoais, é uma valia. E já dizia Tim Quick, no seu livro Limitless, que quando uma força, quando um ovo é partido por dentro, a vida começa. Quando é partido por uma força externa, a vida termina. Portanto, tendo o fomo capense em promover a parte espiritual da pessoa, de facto, está a dar vida. E isso é, isso é, não tem preço. Não tem preço. Na verdade, o que eu queria é mais dar um agradecimento, não propriamente uma pergunta. Portanto, estou feliz. E, no final, se puderem dar os contatos, será de muito graça. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. No dia 4 de agosto, eu estou dizendo. Tenho mais alguma pergunta. Qual passa? No dia 4 de agosto, eu estou dizendo. No dia 4 de agosto, eu estou dizendo. 28 de agosto. 28 de agosto. No dia 4 de agosto, eu estou dizendo. No dia 4, a partir das 15h00, eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu e estamos falando de bloqueadores militares. De tudo o que provém a pessoa que precisa. De todos os bloqueadores que nós temos, eu gosto de fazer vocês. Ficarem assim. A entrada nesse evento, vai estar 100 milões antes de terão o direito ao número de livro, como na área dos e dos outros. Não é o único curso que seja livro, mas estamos a fazer isso, porque isso é uma forma de ajudar as pessoas. Se a gente não tem direito ao livro, talvez a gente não tem direito a fazer o termo feito. Forma, chance. Primeiramente, agradecer o horário e o local. Primeiramente, agradecer a todos os palestrantes que estão a passar daqui. É verdade que temos carência, muitas vezes, dessas palestras, não assim, grátis. E dizer que gostei muito da última palestra, não que as outras foram menos, mas gostei muito, principalmente por causa da raiz espiritual. Dizer que eu estava lá, estou um pouco fraca, espiritualmente, e ouvindo o incentivo aqui do Miguel Simão, acendeu um pouquinho a minha luz de voltar e ver que não é Deus que está distante de mim. Eu estou distante de Deus. Porque muitas vezes, nós vamos para a igreja, achamos que a religião é isso. Ir à igreja, ouvir a palavra, voltar para casa. É assim, nunca está em desempenho, não é uma bonita do nada. Eu gostaria de saber, como poderia ajudar um jovem que teve sonhos ou ainda tem sonhos, mas teve metas ou tem metas. Conseguiu alcançar a meta durante uma certa idade, disse que não. Eu quero me formar até esses anos. Esses anos eu tenho que me formar. Conseguiu formar e mentalizou que quero ser independente, uma pessoa independente. Não quero ter o filho ou o marido ou a relação que atrasse a minha formação ou a minha independência. Conseguiu fazer isso, mas que na hora da procura do emprego, viu as suas metas frustradas. Tentou, batalhou, continuou a mais. Encontra sempre bloqueio e pronto. Tentou algumas vezes, mas encontra sempre bloqueio. Então, a pessoa achou que não. Acho que não consigo mais. Acho que ficou também bloqueada. E estagnou. Estagnou. E veria, achei que não consigo. Estarei a essa pergunta. Falhou com isso. Como é que se chama? Ibrahim. Quem? Ibrahim. Ibrahim, né? É assim, vai. Vamos ver aqui. Vejam. É uma coisa que você tem. É uma lei que você tem. É uma lei no governo, que se chama a lei da resistência. Vem? A lei da revistência significa que tudo aquilo que você vê, não que vai ser da igreja sem circunstância. Jesus pensava que não tinha nada de fuga. Abrão estava provando que não tinha nada de fuga. Abrão pensava que não tinha nada de fuga. E João estava na reação de Deus. Ele pensava que não tinha nada de fuga. Ele pensava que não tinha nada de fuga. José pensava que não tinha nada de fuga. Porque sabe, ele diz assim. Quando tu dizes que tem que ser alguma coisa, tu desafias a sua igreja. O universo tem que te desafiar para ver se isso é a igreja que você desiste. Se você desiste, significa que não é. Quando a resistência desaparece, quando as portas se fecham, está bom. Porque agora você tem que provar para você. Não provando para você que você vai ser isso. Como você tem resistência? Você tem que provar para você. Você tem que dizer assim. Se esse ano não vai terminar, sim, isso vai acontecer. E todos os dias eu vou fazer uma empresa que você tem. Quando eu me criou uma empresa, não tinha outra empresa. Eu só vou sair dessa empresa porque eu não posso ganhar menos de um milhão de quantas. E sair assim mesmo. Todo mundo disse que eu sou amigo. Teus meses depois, não tem ideia de alcançar o que eu tenho que viver na minha cabeça. O que é isso que eu vou lá no que vai acontecer? Se você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente, isso já está bom. Mas agora o mundo tem que protestar. As pessoas chegam a conhecer o que eu tenho que ganhar. As oportunidades vão se fechar. Então, tudo isso quer dizer assim. Eu não vou além da resistência. E você tem que interpender, 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 interpender. E quando você, você até vai esquecer que isso vai acontecer. Você até vai esquecer que fosse melhor. A única coisa que você vai ficar são as experiências. E essas experiências vão fazer o que é como fazer as coisas no futuro. Hoje em dia tem anos que eu já não me comentava. Do que eu aprendi. Hoje eu não compro os segredos profundo a pessoa hoje. Eu aprendi a contar segredos. E pertenho que eu encontrei o segredo de alguém. E que goza daquilo que eu encontrei. Então, eu podia ficar chateado com Deus. Eu falava, Deus, tudo bem, deixa o segredo. Se eu estava fazendo tudo certo. Mas eu não tenho o segredo. Então, sobre isso que eu tinha que ser bom. Você nunca vai ser bom. Se você não está na boa, eu nunca provar. Porque você é bom. Eu nunca iria estar no nível que eu estou. Se eu não fosse negar a língua do hospital. Aquilo é o que eu tinha que integrar. Eu tinha que desmaiar. Eu tinha que ser integrado. Os médicos tinham que dizer que o homem era dele. Eu senti que ele morreu. Eu nunca sou perfeito. Afinal, eu não pensava morrer. Não vai cuidar minha mãe, meus irmãos. Aquilo tinha que eu não ser para me importar. Deixa eu olhar para a porta do Deus. Só me faz, eu não vai fazer. Ninguém vai fazer o que aconteceu. Ninguém. O que eu tinha que lembrar? Deus que eu não vou desachar a matéria no seu coração. O que eu tinha que cuidar? Você é inteligente para fazer isso? Você vai conhecer a pessoa de apelidar essa indissão que está ali. Você vai conhecer a pessoa. Mas se você desistir agora, ele queria te chamar para o povo de casa, como já desistiu. Mas fala, ah, ela já desistiu. Mas se eu viver aqui no topo do topo da cabeça, você vai ter mais que ser passando dois anos. Mas você vai ser passando três anos. E quando acontecer, você vai maravilhizar isso. E vai ser o mais caro do tempo possível. Eu sei que você pode ser poder. Eu sei que você pode ser poder. Eu sou a comida de Maçã-Colo, sou formadora deste centro e como experiência de O meu trabalho é lidar com os formandos e, pela minha maneira de ser, eu consegui ajudar muitos formandos, quer dizer, eles conseguiram realizar aquilo que eu ainda não realizei, eu tenho força para os outros, mas eu vou falar, porque acho que eu comecei, eu vi do princípio, gostei, a primeira atuação do jovem, gostei muito, muita coisa ali, E ainda tenho que desenrolar, e pronto, é assim, na minha vida acontece o que? Eu percebi, eu vou atrás, eu consigo, eu tenho força, mas muitas das vezes a sensação é o que? Que, quer dizer, eu consigo ajudar as pessoas a realizar o seu sonho, mas o meu ainda fica assim um tanto monótono, eu não sei, talvez com mais calma eu também vou procurar, né, falar mais, conversar, Mas eu gostaria de saber o que é que falta, se eles através do exemplo, da força, da determinação conseguem fazer grandes coisas, o que é que falta? Essa é a minha pergunta. Dona Domingos, né, te ouvindo, eu sinto que é uma crença do merecimento, a crença do merecimento, tu tens um potencial aqui, tu traz nos outros, mas você não acredita que você pode ter isso, Mas só que às vezes a mente vai dizer assim, mas eu acredito, só que a questão do acreditar não dá em você dizer que você acredita, dá em você sentir que você merece acreditar. Então, alguma coisa, algum, já aconteceu, pra você entrar nesse processo, o segredo é que tu tens o conhecimento, só que eu falo da sabedoria. A sabedoria é a aplicação de tudo que você ensina, porque tu me ensinaste que funcionou. Então, a sabedoria é a aplicação do conhecimento certo, não é a aplicação de pouco conhecimento. Vocês podem estar honestamente errados. Podem estar honestamente errados. Estão honestos com a coisa não está errada. Mas o conhecimento certo, que você sabe que é a sabedoria, que você deu nele e funcionou, você precisa ficar em você. Vou pedir pra você fazer um exercício, fechar os vestidos de ouro e respirar os comigo, né. Não conseguem fazer isso? Eu vou voltar até três. Quando eu dizer três, vai fechar os olhos e vai relaxar, sabe? Vamos lá. Um, dois, três. Isso. Relaxa profundamente. Se conecta no som do nervoso. A Yao, vou tentar dar uma vez ebotar o mesmo meu coração. O магia afastase e o águide? O seis. O muito bom. O povo? Vamos lá. dentro de você. Nesse instante, tu percebes como uma temperatura mundial mais no seu corpo. E essa temperatura faz entender que existe uma energia dentro de você. Enquanto você sente tudo isso, você vai imaginar uma versão que você tem em sua vida. Uma versão de domingas extremas. Uma versão de domingas que sabe como ter resultados e aplica isso e tem resultados. Você vai olhar para essa dominga para a frente, como se fosse um lugar grande. Olhe no olho. Mesma altura. Mesmo tamanho. Mesma sensação. E você vai olhar para ela e perguntar porquê que eu não tome esse corpo? da domingas que tem esses resultados. Porquê que eu não tome um corpo com essa dominga resolvida? Enquanto você se questiona, mentalmente, tu percebes que essa domingas consegue através do seu olhar dizer para você o que fala e você vai absorver e você vai absorver através desse lugar tudo que a sua mente inconsciente sabe que tem que ser feito para ter essa dificuldade. Inspira e expira e anda em direção a domingas e sente o seu corpo para entrar para essa domingas e ouvir e abrata o conceito através dos olhos dela. Sentir a partir dos sentimentos dela. Tocar a partir do toque dela. Andar através dos passos dela. E essas experiências elas se expandem na sua mente. Permite você sentir que passos que coisas precisam ser feitas. Enquanto tu sentes tudo isso que percebes que existem coisas imensamente que precisam ser eliminadas. Isso. Identifica cada uma delas e essa identificação leva para a sala. a sala tu traz de uma sala e espalhas de ver isso na parede. Nessa parede tu olhas tudo aquilo de parar que te impede de ser domingas do corpo que você está. E esse corpo essa caminhada estimada sabe que esses sentimentos não devem entrar em nada. E tu olhas parece que sentindo essas coisas como se fossem flores na parede. E tu vai se aproximando lentamente e vai espirar essas coisas essas coisas essas qualidades em luz que não tem que estar dentro dessa dor da testemunha. E você vai puxar ela e vai dobrar e vai jogar na chama e você vai se queimar. e tu sabes que tudo aquilo que se queima e vira assim e essa parede já não volta. Então essa pessoa na verdade esse comportamento essas inquietações que você jogou no fogo elas te formam de uma mente. E tu vai se identificar mais alguma coisa que tem que reparar que você vai pegar nunca a mente e vai dobrar e vai lançar no fogo. e você vai escutar todos os exemplos e todos os exemplos que tem mais uma eu acho. Vai segurar vai desdobrar e vai gerar o fogo. Isso. Isso. Não é muito bem. Mas Deus para todos os possíveis que vão lá para esse sensório ser queimados. e quando já não tiver mais de nada para ser queimados o Senhor pode gerar um sinal que será perceptível que não tem mais de nada que ser queimados e essa domínica destino que vai estar temada na terra da frente. Isso. 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 Eu soube tudo isso. Eu soube tudo isso. Eu vou lá e peço a terno, tá? Eu vou lá e vejo a terno que sobrada. Sobrada essa aé e a personalidade que deixe de levar coragem, determinação, aplicação. Tudo o que está em sua casa, de bondade, amor, partida, tudo o que está em casa vai começar a se expandir, vai começar a fechar em sua casa, vai começar a abrir aqueles espaços que estávamos ali, as coisas que estão acendendo e tudo isso vai começar a abrir, cheia e lentamente. Eu estou sempre com você, aquela chama, para se brilhar, e aquela pessoa não está toda para dentro de você, e você me estira, e para mim, você vai começar a ir, e isso, e isso, e tudo, e quando a sua família ficou, a sua mente conhece esse recurso, e vai utilizar, e quando chegares em casa, a primeira coisa que tu faz, é refletir, sobre os padrões da mente que você apagou, e se focar nas virtudes que precisas, para a vida do seu crescimento, e quando voltar, antecipa, se para que evoque, a voz desse novo corpo, Um, dois, entendi novo harina, com o risco do descoço, deräos, com a cabeça do absurdo, e as mãos, quator, se sentindo melhor, e cinco, seja bem, que eu vou, E ela vai ter uma reflexão quando chegar em casa. O que é incrível é que a mente sabe as opções, mas por alguma razão ela é indica. O exercício que nós fizemos vai ter que qualquer coisa que ela tem em casa, porque ela precisa decidir. Porque isso está a merecer uma decisão e você sabe que ela é tomada. E ela sabe que tem que tomar uma decisão. Mais ou menos uma pergunta. Não, essa é a nossa. Essa aí. Ainda temos, né? O que é isso? A palestra está a ser boa. Todos os palestrantes falaram coisas bonitas e bem-vindas. Dizeram aqui que o palestrante falou coisas verídicas e que mexeram realmente. Eu há três ou quatro dias atrás Estava a escutar louvores E falei para Deus Eu disse Deus Eu estou muito bem sem trabalhar Por que o Senhor não abre uma porta para mim? Se o Senhor é meu pastor e nada me falta Por que a mim faltam coisas? Eu falei Estava até na cozinha Estou prendendo meus peixes Neste momento Eu disse Senhor Faça alguma coisa na minha vida Muda a minha vida Eu preciso de um emprego Eu tenho possibilidade Mas eu disse Não importa O Senhor é Deus do impossível Faça alguma coisa na minha vida Eu vou dizer que Ontem O meu Senhor virou para mim Diz uma felicidade Sai de cães Eu disse Por que? Diz uma coisa certa Eu disse Eu vou na casa dos trinta aí Ele disse Eu só estou me indo para falar de porquê E ele só me falou abertamente Porque estava em um sítio que não podia expor a situação Mas depois eu liguei para ele Mas depois eu liguei para ele E ele disse Olha Prepara o teu documento Que vou te colocar no sítio E ele estava Ele falou A minha empresa E eu disse Eu queria agradecer Eu disse Senhor Eu estou grávida Mas no nome de Jesus Cristo Este emprego é meu Eu te agradeço Porque eu já tenho esta emprego E de lá para cá Eu disse Senhor Eu só te quero agradecer Eu te agradeço Porque este emprego é meu Este lugar é meu E louco dizer assim Verdadeiramente Quando se fala com Deus Ela atende sim A nossa expressa E eu digo Ela atendeu a minha Porque ele ouviu o meu clamor Eu me questionei Eu perguntei Por que senhor? Se tu és meu pastor A minha não pode faltar nada Eu não posso sentir Nada que falta E em três dias O senhor ouviu a minha voz E eu estou à espera Porque hoje o meu filho falou comigo Disse que já deu os documentos Eu digo Eu tenho emprego Já é meu E eu sei que quando eu lá for Eu disse assim Eu estou a gravidar Mas eu não sei Mas eu estarei lá E eu já estou Não sei que no nome de Jesus Cristo Eu vou trabalhar Bom, percebem, pessoal O processo de aquisição de alguma coisa É sempre antes do ano de nós Mesmo por entrevistas A entrevista não é só quando está cansado É antes da entrevista A energia que você traz A energia que você deixa É quando você vai para casa A energia que você vive em casa Porque tu podes mudar os resultados Tanto tu estás em casa E dizendo assim Naquela posição Naquela posição em cima Essa energia que você emite Mesmo depois de ter Você está para mudar coisas lá Vamos mudar coisas A nossa mente Ela pode mudar coisas Hoje em dia pode se medir O pensamento em frequências em hearts Pode se medir Quando você pensa positivamente Tu alteras a densidade Dos seus pensamentos E se você altera a densidade Dos seus pensamentos Entendendo que tudo aquilo Que tem uma densidade Vai ter uma força internacional Você é traído Realmente uma coisa Então não precisas manter Esse sentimento Porque já é teu E quando você mantém Esse sentimento Vai ser a aula Que você pegar para fora Vai ser o jeito Que você vai estar lá Para o sol Vai ser o jeito Que você vai saudar Os contatos Se você já trabalhasse lá Vão ficar tipo Eu já trabalhei aqui Ou se eu for na entrevista Se eu acho que tem que ficar confusa Mas já trabalha Ou se está na entrevista Desde que seja uma energia Até quem já está lá Já está a tomar café Já está a tomar água Já está a saudar Já está a recepção Segurança Já está a falar bem Porque tu crees Que aqui dentro Isso já é teu E algo que é teu Ninguém pode tirar A religião Acho que ela tem uma pergunta Pode? A outra A outra Acho que a outra A religião Vou responder no final Está bem No primeiro de maio Vão nas escolas A partir das 15 horas Às 17 horas E até 4 de dezembro Muito obrigado a todos vocês Antes de terminar De novo Gol! 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 Já! Obrigado! Obrigado Vamos lá em dois dias.